Olá galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar pra vocês como subir nessa torre aqui Agora que vocês vão rir de mim, é a torre de StarTal Flame Provavelmente eu falei tudo errado, né? Mas a gente tenta fazer aquilo que a gente pode Vocês vão chegar aqui, vocês vão ver que a torre não deixa vocês passar Não tem como, a gente tá nessa location que eu tô mostrando pra vocês Costa dos noves e tá ali, não dá pra passar Então vamos voltar pro barco E assim a gente resolve a parada, né? Então assim galera, pra vocês conseguirem subir nessa torre Em primeiro lugar vocês vão ter que vir por aqui Virar aqui na esquerda, vai ter essa caverninha aqui Sinestra, vocês entram na caverna E vocês vão ter que escalar aqui nessa caverna Essa parede Vamos pra cima Continua, B pra pular Continua subindo Mais um pouquinho Isso E vocês, deixa eu mostrar aqui o mapa, onde é que eu tô pra vocês Vou estar mesmo aqui na torre, beleza? Então agora vai ser só abrir aquela porta ali e vocês chegam lá na torre Que é de boa, depois é só descer o elevador, ativar o elevador Depois fica tudo tranquilo Só vem aqui na porta A gente atravessa E pronto Tem um cara ali pra derrotar E vocês ativam aqui A viagem rápida E o elevador também Não esqueçam disso E o elevador que tá ali embaixo Beleza Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por terem assistido Eu quero pedir os likes e comentários de vocês E até o próximo vídeo Um abraço Valeu Eu vou nessa e fui Tchau